Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de As Novidades da Semana. Esta semana temos aqui bastantes novidades. Vamos a isto. Então, hoje, dia 14, sai o livro da Harriet Tice, da mesma autora de Laranja de Sangue, pela Top Cell Editora, o livro As Tuas Mentiras. Em As Tuas Mentiras conhecemos Sadie e Robin. Sadie regressa a Londres com a filha Robin, mas não lhe diz o porquê de estarem a regressar à casa da falecida avó, uma casa com muitas memórias terríveis e tóxicas. Nem lhe diz a Robin o porquê, que aquela escola para onde ela vai é muito rinida, não acolhe bem os estranhos e existe uma grande competitividade, tanto dentro dos portões como fora dos portões. Sei já hoje, pela Top Cell. Amanhã temos aqui também um monte de novidades. Começamos com a Biblioteca de Paris, a de Janet Charles, em que conhecemos a história da Biblioteca Americana em Paris durante o ano de 1939. Odile é bibliotecária e toma conta dos livros desta biblioteca, até que dá-se a invasão nazi e Odile tem de proteger os seus livros e o seu centro de conhecimento, que está em grande perigo por causa da ameaça nazi. Acaba por acolher alguns judeus no centro e, quando, inevitavelmente, a guerra acaba, Odile vê-se perante uma terrível e amarga traição. Também vamos um bocadinho a um passado menos distante, a 1839, 1983, em que Lily conhece uma vizinha que lhe vai disputar a interesse e ela vai começando a conhecer esta vizinha e ambas começam a ter alguns pontos em comum. Não sabem é que muita da sua história e do seu passado também terá pontos que não serão, assim, tão bons de descobrir, se querido, assim, mais obscuro. Esta história segue alguns feitos heróicos históricos, mesmo dos bibliotecários da Biblioteca Americana em Paris, saia já amanhã, dia 15, pela Suma de Letras. Também amanhã saem dois livros da Angela Marsons, catalogada como a nova rainha do policial britânico. No primeiro livro, As Raparigas Perdidas, acompanhamos a história de duas jovens de 9 anos, que são raptadas. As suas famílias recebem uma mensagem a dizer que as filhas estão reféns e que terão de iniciar um leilão pela vida das filhas. Quem ganhar o leilão fica com a filha, tem-o perder. Não a vê. Inicia-se, assim, uma guerra sem nenhuma das famílias se dar conta, em que cada uma vai apostando e aumentando o valor que está disposto a pagar pela sua filha. E, enquanto isso, a nossa investigadora, Kim Stone, começa a investigar e, talvez, a solução para este crime e este rapo esteja em algo das famílias. Sai no dia 15, pela quinta essência. Também da mesma autora, e saem no mesmo dia os jogos cruéis, a nossa atleta, Kim Stone, começa a investigar a morte de um violador, que, aparentemente, terá morrido às mãos da sua vítima. No entanto, algo parece estranho à investigadora. E, após isso, mais mortes começam a acontecer e tudo movido por um único propósito. Vingança. Kim Stone tem que andar, assim, um jogo de gato e do rato. E terá que descer... ao inferno, para conseguir selecionar este caso. Porque, desta vez, é pessoal, Jogos Cruéis, pela quinta essência, também saem amanhã, dia 15. No dia 16, sai Anno Domini 1348. Um livro passado em Portugal, no século XIV. Um país azulado pela peste. E, entre o medo e a serenidade, um tabuleão que contrai esta peste negra, vive os seus últimos dias em Sintra e vai redigindo, fazendo o seu testamento, as suas últimas vontades e, também, registrando o que acontece pelo país. Sai dia 16, pelo Clube do Autor. No dia 16 ainda sai Rapariga A, um thriller que deve estar brutal. É da Abigail Dean e sai pela presença. Lex, Gracie, era chamada Rapariga A. A primeira rapariga, a única a conseguir fugir da casa dos horrores, que era a sua casa de família. Entretanto, a mãe é presa e morre na prisão, deixando a casa aos filhos. E, por isto, Lexie tem que voltar a casa e reencontrar os seus irmãos. Refazer estas amizades, estas alianças com quem viveu algum tempo, enquanto era jovem. E tudo, à medida que o livro avança, estas memórias e esta mitologia familiar começam a ameaçar cada vez mais e começam a revelar, exatamente, a verdadeira natureza e o que vamos descobrindo sobre estes irmãos de Lexie. É um thriller que parece-me ser bastante bom. No dia 17, sai A Prisioneira do Tempo, Recife, livro 1, o livro da Patrícia Madeira, que sai pela Cultura Editora. Basicamente, imaginem o Outlander, mas português. A Manuela, sem que compreendam, inicia uma viagem do tempo que vai parar ao Brasil, 1813, um território sob domínio português, em pleno início de começar as revoluções e os golpes que ditaram a emancipação e a independência do país. Ela própria vê-se ali no meio de personagens históricos e todos os acontecimentos e os factos que levaram até aos dias de hoje. Vê-se também perante o flagelo da escravatura e, mais que tudo, apaixona-se por um militar. Vamos ver onde é que esta história nos leva. Esta é apenas a parte 1 desta história e sai, dia 17, pela Cultura Editora. Também no dia 17 temos A Ilha Sagrada, de L.J. Ross, que sai pela Cultura Editora também. Esta saga é uma saga da série do Detetive Ryan, que já conta com 18 títulos e este é o primeiro que nos chega a Portugal. Aqui, Ryan, detetive-inspector-chefe, vai para esta ilha, na costa de Inglaterra, descansar após um caso que, pronto, teve que trabalhar de um bocadinho mais e deixou um bocadinho mais abatido. Na Ilha Sagrada é encontrada uma jovem morta. Tudo o que parece é um ritual pagão, mas, por este motivo, a Dra. Anna Taylor regressa também à Ilha, que é a sua terra natal. Vai dar ali alguma consultadoria, mas as suas memórias atrementam e fazem-na confrontar-se com o seu passado traumático. Então, Anna e Ryan têm de trabalhar assim em conjunto, a desvendar estes mistérios e outras séries de mortes que vão aparecendo e serão ou não vítimas de rituais estas mortes que acontecem. Sai dia 17, pela Cultura Editora. Também dia 17 sai Involução, de Max Brooks, pela Seria de Emergência. Uma narrativa sobre um predador invisível que nos leva à Greenloop, numa pequena aldeia de sonho, uma comunidade, e que aí é encontrado o diário de Kate Holland. Kate descreve-nos, basicamente, os seus dias e nessas páginas, nesse testemunho de Kate, há uma história arrepiante aí sobre um predador que circula nas redondezas. Será tudo verdade? O que ali se passa? Será que existe mesmo este predador? É o que temos que investigar ao lermos esta história de Involução. Existe também um massacre ali em Greenloop e terão sido estas criaturas a fazê-lo. Esta, basicamente, é a história do Bigfoot, o pé grande, e colocada assim de uma forma um bocadinho mais diferente e sangrenta. Sai dia 17. E parece-me que isto terá também aqui algum pontinho de sci-fi à mistura e que irá enriquecer bastante a narrativa. Sai também no dia 17 pela Bertrand Editora Eu Não Sou Tua, de Mary E. Ines Clark, um romance da série de livros sob suspeita. Aí, Laurie Moran, a nossa protagonista, é chamada pela família Bell para investigar e chamar à razão e a ser como culpada a ex-mulher do filho deles que morreu. O filho, o Martin Bell, era um médico talentoso e tal, que acabou morto e que os pais, os Bell, dizem que foi a esposa Kendra que os matou. No entanto, esta mulher Kendra diz que não e recusa que a investigação seja feita novamente e tudo mais, mas, no entanto, Laurie Moran, apelidada por este sentido de moralidade e tudo mais pelos Bell, ele decide investigar e acaba, então, por mergulhar no caso e descobrir que Martin Bell não era assim tão flor que se cheira. Além disso, começam a surgir outros perigos, também para Laurie e temos, assim, um policial daqueles. Sai dia 17. E também dia 17 termina a segunda parte de The Stand, a dança da morte, de Stephen King, também pela Berta e a editora e que concluir, então, assim, esta história, iniciada no primeiro volume. Pronto. A nível de livros, esta semana é tudo. Temos aqui grandes livros, imediatamente thrillers e policiais e também vem o verão, vem o sol e, para mim, é a melhor altura para ler este tipo de livros. Não sei como é que é por convosco, mas para mim é assim. Entretanto, dizer-vos também que hoje, dia 14, é a segunda segunda-feira do mês e, por isso, na Bertran, estamos cheios de promoções. Por isso, deem lá um saltinho, utilizem o link de afiliado aqui da página, também ajuda aqui a contribuir com mais alguns livrinhos aqui para a estante. Por isso, pessoal, fiquem por aí, fiquem seguros e até à próxima. Tchau, tchau.